Segue então a busca aqui do time de coitados e disfarçados. Vamos lá então, pessoal. Tá, a gente vai tentar então... Teoricamente eu podia bater nela, né? Tá, dá zero de dano, mas eu posso bater. Fala, ah, o bicho veio e fala, olá, pá, na cara. Beleza, acabou a palhaçada. Vamos lá então. Vai tentar abrir esse negócio. E... Ah, esse aqui... Você desmaia depois de dois turnos, ou seja, 12 segundos. Você tem um descanso longo aplicado. Só que é bom ter guardado. Provavelmente vou terminar o jogo sem realmente usar nada disso. Parede de gelo, parece divertido também. Vamos dar uma olhada aqui. Uma coisa pra você aprender. Muitas coisas. Muitas coisas. Tá, eu provavelmente não vou usar, né? Ela concentra também? Pior que sim. Pegar uma muralha de gelo dá 10 a 60 dano pra todos no caminho. Quando o gelo se rompe, é deixado pra trás uma nuvem de frio que dá mais dano por turno em criaturas ao seu alcance. Eu vi que os demoninhos eram imunes a fogo e resistentes ao gelo. Né? Então... Talvez não seja uma boa. Eu sei que a luz deve ser boa aqui. Dança resistível. Tem aquele negócio também que não vai ter aqui de dominar demônio. Amarras planares. Esse aqui eu acho que... É, banimento realmente foi bem útil. Imaginava que talvez não fosse tudo aquilo. Mas realmente foi. E eu acho que eu vou fazer isso. Vou tirar esse negócio que eu provavelmente não vou usar nunca. E eu vou colocar então amarras planares. Certo? Qualquer coisa. Então, aí... Isso aqui vai pra aba... Pra área aqui dos debuffs. Aliado planar. Vai pros cambal. Até pros bagulhos esquisitos, né? Sinceramente, não vale a pena usar a sumumzinha dos aliados planares nem nada. O outro lado não dando de dogo. Ah... Porque som... É... Summon e formas no jogo são muito ruins. Enfim. Provavelmente se você fizer um monte de summon até dá pra usar alguma coisa. Mas eu tenho quase certeza absoluta que se a gente simplesmente bater os nossos itens quebrados lendários aí a gente vai dar mais dano. É... Falaram que tinha um... Um... Teu amuleto. Falou que tinha um bastão, alguma coisa assim. Nunca vende sua alma. É... Tecnicamente eu já vendi, né? Porque eu sou bruxo também. Tem a manopla. Cadê o tal do bastão que o cara mencionou? O... 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 É... Que... É... Eu achei a vizinha... O... É... O que é que eu vou fazer agora? Nós temos um objetivo? Invisis, menos que imaginável, dois, dois, e tem mais algumas, é mais, tá, poderia utilizar isso, claramente poderíamos roubar, tá, faz o seguinte, então, É ver tudo, ok, O que agora, se eu puder? Aqui é a lança da noite, supostamente ela pode fazer, né, toda hora aqui uma treva, escuridão, ah não, isso aqui é a sua própria treva, você tem que descansar para usar, Cadê a treva da lança? E ali tudo embaixo, não, Aqui, essa aqui ó, concentração, portão e tal, qual é o problema? Pelo que eu lembro, ele enxerga visão no escuro, apesar que eu não sei se visão no escuro mágico, também visão no escuro, Posso testar, vamos ver, Seguira, É isso, Uhum, Descensa, Tem alguma coisa ali, Tá esquisito, Vamos voltar ao mundo normal? Não, já tá normal, Hum, Todo mundo sumiu, cara, e eu tô achando isso muito estranho, peraí, tem gente em combate, Ahn, Tá, Pera infernal, E me fecharam ali dentro, né, tá, Ok, se eu tô aqui dentro, tô de boa, né, Ah, isso aqui ó, desarmar, tá vendo, Hush, Isso que eu não desarmei, foi tipo, alerta ali, ó, alarme, putz grila, lá devia ter outro também, Tá, isso aqui também, dá licença, deixa eu fazer aqui um bagulho, ex, Ahn, pode colocar suas lanças, Oh, caceta, Relaxa, vou pegar o negócio, Tô indo pra lá, Relaxa, 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 Deixa eu colocar aqui meu bagulho, ex, Vai ver, vai ser de boas, Tranquile, Ahn, tá, então a gente não precisa mais, tecnicamente, também, usar esses disfarces, né, Ah, os disfarces sumiram, tá todo mundo pelado, Todo mundo peladão, é isso, Tá certo, Tá, a gente tava ali esperando, E eu acho que agora eu sou hostil a tudo e todos, né, nessa região, Faz o seguinte, então, Abridinha Olá, lar, como vão vocês, né, aquela esfera infernal, não sei que de acho é isso, E eu também não acho que eu deva, que, né, que eu queira saber, interferência arcana, Mostração, silêncio, o alvo, tem também o capetinho, Certo, Tem você também, né, tá, Resistente é basicamente tudo, sem nenhuma fraqueza, Esfera infernal, inimigos e objetos de 3 metros sofrem dano, É, no fim do turno, mesmo se passarem no teste, ainda sofrem esse dano, Ela é resistente é basicamente tudo, veneno, imunidade psíquica, Caramba, Gelo? Gelo não tá listado, gelo funcionaria, Ah, posso fazer algo aqui, Certo, certo, crítico ali e tal, E, o seio da outra, vai lá, Uhum, Deu um daninho aqui, agora dá pra dar, É, vai com isso aqui, E aí, eu não, infelizmente, não ganhei, né, ação grátis no começo, Porque, Porque sim, é isso, Aí, o Kapetovsk, Vai lá, só pra tancar esse negócio, Sinta a dor, Passivas Você sente necrótico? Radiante, veneno, psico, eletricidade, Necrótico imune, tá, Psico é imune também, radiante é resistente, né, A gente pode passar, então, um pouco de dano radiante, Mas não espere grandes coisas, E dá pra fazer, tacar nossa lança desproficiante, com 95%, Pum, estoura um pouco, Pô, tomou dano, nobody else's door, Certo, Faz o seguinte, Eu devia ter feito, sabe o que? Dá pra banir ela? Não, Dá pra maldiçoar ela, Pra tomar mais dano por hit? É, necrótica imune, não vai ajudar em nada, Ok, Ok, Bola tá gelada ali, Um pouquinho de dano, Eu sou fúria. Eu sou a morte. Não parece que ajudou muito, não. Ok. Ela dá um tapa na bola. Bom dano. Bom dano. O crítico. Ok. Sucesso resistencial. Ok. Ele fez, velho. Estourou. E virou um javali vingativo. Rapaz, tem que matar essas almas aqui então, rapidão. Interessante. Tá, raiz de fogo não vai ser muito útil, né? Vigida de drenagem. Também não dá pra fazer nada. É, bate aí então. Uhum. Tá bom. Resolvido. Visíveis. Pelovesque. É isso. É, quase nada ali. Fica passar um pouco esse fogo no chão. E vamos lá, vai. Devia ter feito assim desde o começo. Fala, ó. É meu. Por quê? Porque sim, cara. Tô pegando. Valeu. Valeu e falou, basicamente. Tô com o ALT aqui apertado, pessoal, pra ver se eu acho o tal do bastão, mas... Sem chance, né? Monopla e tal. É isso, tá? E agora a Laisel provavelmente vai abandonar a gente. Caramão, para descobrir o limite até onde eu posso ir. Sou eu, Rafael. Entregue o que meu coração deseja. E é bom esse negócio? Mais três ataques. Liberador. Destrua as mágicas. Mantendo uma criatura restringida. Paralizar a tornoada. Libertando-a. Parece ser nada de especial, né? Eu não tenho mais notícias, Laisel. Eu não tenho mais notícias, Laisel. Eu não tenho mais notícias em nossas mãos. Para a Undercity. Vos deve ouvir sobre a nossa vitória. Quando a próxima entrar no prisma astral, nós vamos romper o Orpheus livre. Por agora, mantenha se concentrado. Rafael vai vir para pegar o seu treino. Laisel. Essa é a nossa chance de descobrir o quanto esse devido cria. Cara, ela tá certíssima. É isso aí. Tem que dar pau no Rafael também. Quer dizer, cuidado com essa fala, né? A gente viu lá no quarto que é um negócio meio complicado. Ahn... Tá. Será que é só ir embora? Ficamos lá de tesouros, Rafael. Ah, tem alguma coisa ali, ó. Certo. Vamos lá. Olá, capetinha. Ele tá... É. Foi fim. Uhum. Esfarce aí não era a coisa mais útil do mundo, não, viu? Vou falar a verdade. Uhum. Tá. Chega aí. Deixa vir. Pra gente chegar lá vai demorar. Ele vai ter que dar uma disparada, né? Não vai ter muita escolha. Ou não, né? Fez isso. Bom, pelo menos apareceu. Botou o carão aqui. Ahn... Não, dane-se. Isso aqui não dói, não. Faz o seguinte. Te marca aqui pra dar mais movimento. Aí, pronto. Resolvido. Tinha muito na minha mente. É. Ahn... Ahn... Oh, meu carolho. O que que você quer? Ahn... 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 Eu tenho feito isso desde o início. Ahn... Aqui a câmera de segredo dele. Entendi. Aí tem esse teste de inteligência. A gente fez o teste. Passou. Agora não. Eita de novo. Vai, usa a sorte. Caraca, você é... Você é bonito demais. Você é um cara maneiro. Mais uma, vai. Só pra ter certeza. Sucesso crítico. Ahn... Essa vez foi. Da outra vez tinha ele também. Mas não foi, não. Carajal do Poder Mágico. Olha lá, rapaz. É aqui que tava o negócio. Ahn... Adiciona uma sua classe de dificuldade de magia. Cara, pra fazer um mago, a gente tem bastante item que dá disso aqui. Vai ficar bem difícil resistir às magias. Tem o poder de aliviar o Fardo Arcano com geração de magias. A próxima magia que você conjurar não custa espaços de magia. Da hora, pra magia de nível alto. Aliás, isso aqui a gente pode fazer, por exemplo, pra dar o banquete lá. Que a gente só tem um slot de magia nível 6, né? Aí a gente descansa. Ela usa esse negócio. Pá, faz um banquete de graça. E aí já troca pra outra coisa. Temos também o Capacete Crepúsculo do Inferno. Você enxerga 12 metros na escuridão comum ou mágica. Você não sofre cegueira. Durabilidade de mágica. Portador tem mais 2. 10 resistências contra magias. Legal. Atacantes não podem causar críticos. Excelentíssimo. Olhar abrasante. Ahn... Incinera e amedronta um alvo apenas com a sua vista. Gasta uma ação. Carrega descanso rápido. Pensa de amedrontar também. Cara, bem interessante, viu? Meia, meia, meia de ouro. Maravilha. Tá, a gente tem algumas coisas aqui que eu peguei, né? Tá fora... Vamos lá, mais recente. Ahnão, tá certo mesmo. Tá, o que eu tô usando é só resistência a dano de fogo. Coisa que eu já tenho. Só que... O que que acontece com isso? É... Então é bem inútil. É, os dois são bem inúteis pra mim, porque eu também tenho visão no escuro mágico, né? Seria só pra resistir toda e qualquer magia com facilidade, mas... Mas você tá com esse bagulho X aí, né? Dá mais dano, o que é bem legal. Você tá com... Né... Esse negócio que não é tão bom, mas... Pelo menos deixa ela usando magias de... Aqui, deixa só a roupa aí que era da hora. Inclusive, podia até deixar assim, né? Porque fica da... Bom, os dois ficam da hora. Ação, não reação. Ahn... Luvas de Hell Dusk adicionam a sua classe de rolagem de magias. Armados 1 a 6 fogo, desarmados 1 a 6 necrótico. 1 a 4 de frio, então sim, ele dá mais dano. Tá. Eu estou ouvindo. Certo. E você tá usando aquela lá que ganha mais 2 de bônus de rolagem de ataque. É muito bom. Agora tá acertando pra caramba, né? As flechadas. Realmente não gostaria de tirar... É, velho. Eu sei que não é útil pra mim, mas... Resistência sempre é legal. Isso aqui é armadura pesada? Não. Não é nem armadura, não. Esse é armadura pesada. Isso aqui é roupa. Qualquer um pode usar. Caramba. Eu entregaria pra ela com facilidade se eu não quisesse... Deixa eu ver. Você, como mago, tá usando esses bagulhos? Posso deixar as magias de mago como utilidade, né? Não necessariamente usando inteligência. Bom, se eu tirar a inteligência, perco os slots também. Talvez você tem que fazer um restate nela, fazer um int ali misturado. Pode ser uma boa ideia. Tá. Gente, pegamos tudo aqui. Pegamos o dinheiro do Rafael. Ele deve estar extra puto comigo. O que é agora? Outra bolota. O inferno. Uhum. Eu procuro uma vantagem. O inferno. Fica aí de zoos. Tenho bastante ainda disso. E bugou. Aí. Bateu. É isso. E agora... Eles estão morrendo para mim, todos eles. Ah, está vendo? Bloqueou ali o caminho, é isso. Pronto. Espera aí. Balada e tal. Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Vem cá, ele vai explodir e virar um dogo mesmo. Explodiu, na hora, virou bicho, virou outra coisa. Isso. É nível 5 o bichinho, velho. É doido. Isso não sei se está muito correto, não parece ser um problema de balanceamento do jogo. Como é que eles colocam um bando de lixinho em nível 5 para a gente lutar aqui? Né? Olha, começando. Errou. Errou. Ele vai se desilizar? Ele vai se desilizar? Não, não é? O juiz vai se desilizar? O juiz vai se desilizar tudo se você lutar de outro passo. Não tem que me ensinar enquanto vocês estão desistidos. Eu tenho que encontrar na minha prisão. Meu corpo está levado em chaves, apenas além. Algum conselho para a luta? Vamos lá, vai. Easy, easy, easy. Minha escolha é dar um tapa na cara de todo mundo aqui. O de servidão, por que não? Deixa preparado aí, você não tem. Você está de dibas, acho que não tem nada para fazer. Você precisa de minha expertise. Quantas ações você tem? Eu espero que seja o suficiente. Provavelmente vai lá para cima dos caras e pega um escudo aí também. Engraçado, ele não pegou escudo? Hum. Ah, mais cinco de quinze. Eu acho que ele bugou com a minha armadura do capeta lá que eu estava usando, né? Certo. Olha só, esperança. Tem um espectador ali. Já matei um desse aí quando era bem mais fraco. Tem outro espectador ali. Esse negócio aqui pode ser meio baleia, viu? Colocar todo mundo aqui no meio e ir para cima. É o plano. Não vim? Não. Chega aí. Devedora petrificada ao lar. Aparentemente, o... Ah, o desgraçado foi visto. Maravilha. Será que ele passa na frente durante o caminho e aviço? Claramente sim. Mas pelo menos começa ali do lado. Relaxa. Corrente a gente vê depois. Uhum. Um pequeno pulo lá exético. Nele a throat, slitting. Certo. Vocês são daqueles de buína. Bora eles aí, velho. Resolvido. Perfeito. Fica de boas. E você... Um... Um... Um, dois. Um, dois. É, tecnicamente podia ajudar qualquer um dos dois, né? Pelas áreas é mais OP. Sinceramente falando. Faz o seguinte. De um da fé. Talvez eu consiga botar um aqui. Talvez ele ajude. Ou... Não, não alcança. Não vai também. Acho que é pela altura. Baneiro 80 e poucos. Não, não quero banir, eu quero matar. É, fica de apoio moral, eu acho. É isso. Entra aí no turno aí, só pra dizer que tá na partida. Aí você que, né, zoou todo o esquema, vai lá pro outro lado pra morrer com a galera aí, vai. Será que você não vai conseguir? Falta velocidade de movimento pra tudo. Maravilha. Maravilha. Ah, raio místico. Uma 10. Acho que não vai empurrar, não. Escudo de grátis. Errou, errou. Raio místico. Em dois alvos. Imagino que seja você e você. Acho que não vai cair, não. Oh, filha da. Era nela. Ah! Eu ia ter usado contra a magia. Achei que ia bater no bichinho ali, aleatório. Isso eu acho que tirou o nosso banquete, não? Ah! Ah, é eu agora? Tá. Minha vez, my turn. Eu não posso fazer isso. Golpe empurrar. Eu poderia derrubar ele e ver se ele vai pra Narnia. Uhum. Vamos ver se não finaliza. Olha o dano da pancada normal. Passivas. Eu não tava com o negócio de litígio de execut... Bom, enfim. Boa! Eita. Vim aqui à toa. O bicho maldito foi lá e encheu o saco. Vou matar ele antes que ele derrube alguém mais. Acho que mais valioso que aquela desgraça. É isso. Critico gratuito. Uhum. Aí daqui não tem muito o que fazer, né? Vamos que eu teleporte ali. E aí eu faço o seguinte. Dá uma pancada. Eu crítico. Maravilha. Pronto. Tá. Não vai acertar, não. Tem que tirar. Dá licença. Eu devo dar um tiro ali pra ver se finaliza também, né? Não vai não. Ah, ok. O que você vai derrubar agora, desgraceira? Outra magia. Não vou arriscar, não. Ok. Senhor, está caindo? Não, né? Ô, caceta. Bom, deu certo. É isso. Perfeito. Uhum. Ok. Bastante grana. Espera aí, filho. Dá um segundo aí. Deixa eu fazer os meus berreguetes aqui de boas. Ah, scroll. Ei, Shadowheart. Beleza aí com você? Criatura. Vai, criatura. Qual está bloqueado? Ah, isso complica a minha vida. Joga essa porcaria pra lá, vai. Você deveria ter desejado viver em tempos mais interessantes. TQ! E aí, Shadowheart? Eu preciso de cura. Tem descanso rápido, né? Restauraria minhas ações aqui. Restauraria o que que a gente vai possivelmente precisar. As magias estão quase todas aí. É, só isso mesmo que precisa. Só isso mesmo. Tá ótimo. Toma aí umas poções de nele da fuleiragem. Só pra não gastar minhas lojas de magia mesmo. Ah, tá. A próxima magia não custa nada. A gente gastou o banquete e não utilizou, né? Isso é muito deprimente. Faz o seguinte. Você tá aqui com sete de armas. Eu gostaria, então, de pegar o cajado do poder mágico que permite usar, então, barreira arcana. Deixa eu só te saber aqui um negócio. Um, dois. Não aparece nada ali e tal. Não é nenhuma habilidade especial, né? Que aparece lá. Certo, certo. Aqui, ó. Achei. Olha, liga aí. A próxima magia é de graça. É isso. Perfeito. Então, me dá um banquete de herói de graça. Hum. Mas se eu fizer isso e depois atirar o cajado, será que eu perco? Vamos ver. Ali, ó. Todo mundo tá bufado. De novo. Ela perdeu o bônus da AIDS. Vamos supor que eu tiro agora e coloco o Mace. Tá lá. Perfeito. E a gente tem um slot de magia 6 agora pra usar, hein? Delícia. Aliado planar. Pô, legal. Nunca. Nunca mais uso isso aí. Criar morto-vivo. Deve ser uma versão ainda mais câncer. Pior que não tem muita coisa aqui pra falar bem a verdade pra vocês, pessoal. Teria talvez da lâmina aqui. Que é terreno difícil e mais dano. Mas se fosse pra usar magia de nível 6, provavelmente eu usaria o raio solar mesmo. É, as coisas de mago mesmo acho que são bem melhores no geral. E a outra lá olhando, né? Tem a devedora petrificada. Eu tenho um bagulhinho que tira a petrificação. O tapetinho não deve ter nada, não. Fica aí de boa, velho. Não enche o saco. Anel lustrado. Raio paralisador. Deixe seu alvo paralisado. Sempre se preparado, recarrega no descanso longo. Rui não é, né? Quando você cura, dá bônus. Quando seus inimigos falham até a resistência contra sua magia, dá fadiga mental. A próxima fica mais forte, né? Faz sentido. Mais ácido no dano. Esse que dá invisibilidade turvar. Isso aqui é um bônus interessante pra quem tá fora do combate. Inclusive, tem esse negócio aqui, né? Constituição 23, que também dá vantagem da resistência de Constituição. Constituição é bom pra quem faz concentração. Concentração é tipo clérigo. que tá usando esse negócio que não dá muita coisa. Realmente nunca vou usar isso aí. Muito defensivo. Magia defensiva é meio baleia. Faz o seguinte. Tira isso aqui. Deixa aqui no... Bota esse bagulho X. Perfeito. Bota ali pra lista. É isso. Pronto. Agora pode dar as blesses lá e ficar sem medo de perder a concentração. Faz bastante sentido. Certo. Manopla de força. Muito bom. Bom, eu poderia, por exemplo, botar na um brauma e falar, ó, soca os caras. Aí ela começa a acertar as porradas. Também existe isso. Vou fazer uma zoeira aqui só pra ter certeza aqui. Baselisco. Baselisco. Baselisco não tem aqui, não tem aqui. Eu tinha uns, cara. Eu acho que eu vendi. Cara, basão... Opa. Olha de basilisco que tá aqui, ó. Nosos inimigos estão em todos. Tá. Isso foi útil. A gente tem que quebrar aqui, eu tenho que quebrar ela, dar uma martelada nela. Provavelmente não é nela não, né? Imagino eu... Pegar aqui, ó, Lyselsa que manja aí de martelos e pancadas nervosas. Isso aqui. Uhum. Colagem de ataque, destrói as amarras contendo e tal. Yay! Ali. Se é de força, você pula até onde quiser, né? Se quisesse usar isso aqui para duplicar aí o salto. Acho que ela cruza dois mapas de tela, assim, de uma vez só. Free! Eu nunca pensava que eu seria cumprida. Eu poderia ser esperada. Eu poderia ser. Os filhos vão morrer! Mas... Nós devemos vestir o rolofimto na sala. Nós podemos ver como você evita me olhar. olhando para mim. Eu deve ser tão terrível mutilada depois de todas essas décadas de tortura. Não, não. Diga-me o que ruim é. É. Esperança, você é linda ou você parece perfeitamente normal e de onda? Você parece perfeitamente normal. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas, mas, obrigado por ser tão gentil. Você está bem, é sério. Sério, não tem nada de errado com você, pelo menos fisicamente. Eu espero que isso fosse um cumprimento. Carvemos nosso caminho para a sala de entrada e corte o Rafael em maços. Essa é a versão esperada, claro. A versão esperada é que nós somos maços e ele é o maçador. Vamos lá! Ok, Laisel ganhou, então, uma esperança nível 10. Ok. Vamos lá, então. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais um daqueles caras travados ali. Isso parece ser um negócio que dá para subir. Hum. Espera aí. Ali também. É, tem alguma coisa ali em cima. Vamos dar uma olhada. E aí, meu povo? Vocês vêm, não vêm? Inferno. Ok. Chega aí, galera. Eu tenho um pouco na minha mente. Estou bem nisso. Vamos lá, do lado de fora do bagulho. Ah, eu acho que dava, então, para ter entrado nessa prisão por uma rota alternativa. É isso? Eu acho que era isso. Curioso. Portais externos. Tá, como é que eu faço? Lide com o diabo. Entramos na casa, Rafael não vai gostar. Aqui, ó. E aí, capetinhas. Tudo bem com vocês? Linde riba. Quer um ataque grátis? Ih, rapaz, esses são uns explosivos. Tem mais uma galerinha aqui, né? Tá. Tem que tomar cuidado com os negocinhos que empurram. Claramente embaçados. Eu não vou falhar. Eu sou letal. Uhum. Começa ali. Tá frecha. Fica de boa, aguarda. É o seguinte. É nível 4. Cabível. Pronto. Se quiser passar aí, boa sorte. É uma magia de nível 2 também para complementar? Tá, ó. E agora a gente vai então fazer o seguinte. Estoura essa forma, estoura essa forma, estoura essa forma. Estoura essa forma. Estoura essa forma. Fica. Deixa eu ver o que você vai fazer da vida. Você pode preservar a vida e tal. Peraí. Baguncinha aqui, hein? Linda. Boa ajuda. Um. Será que já estourou? Véi. Então tá, né? Dois alvos. Eu acho que não tem ninguém para cair para fora de nada dessa vez. Flash Trovão de novo. Ele está tentando empurrar a gente. Certo? Finaliza aí a galera. Mentira. Peraí. Eu toquei. Niruna. Ah, tá. Tá aí. Pinta. Ok. Uhum. Vamos terminar isso. Faz o seguinte. Deixa o meu carinho aqui terminar ali de longe. Segura aí. Vê esse foguinho aqui passar. Tá. Tá. Tô com concentração. Não. Poderia dar uma arma mágica. Mais um ainda na minha rolagem de ataque. Seria interessante. E aí deixa os dois slots ali carregados, né? Eu não entendi muito qual é a lógica. Eles eram demoninhos, mas eram almas perdidas. Eu imaginava que os demoninhos talvez torturassem as almas. Só que aí você chega perto e eles viram almas. Viram, quer dizer, demônios. Então, a verdade é que, tipo, demônios são almas perdidas, talvez. E aí eles viram demônios? Ou não tem nada a ver? Ou... Enfim. Experts de D&D. Explica aí. Por que que os caras viram demoninhos aí, os... Os coitados. Será que vocês têm... Isso vai doar... Oh, rapaz. Você explodiu aqui. Tá com pouca vida. Pera aí. Faz o seguinte. Vem fusaça. Eu tenho mão da cura. Mete a mão na Laísa, ué. Dá pra meter a mão de novo. Tenho certeza que vai estar ok. Perfeito. Bora. Elixir de resistência. Acho que a gente tem que usar o derrote de combate, senão, durante a conversa, pode zoar. Ou é só entrar? Tá bom. Ah, sabia. Por um momento, quando o ar se torna mais escuro, o mestre da casa está chegando. Você. E aí, amigo. Óngulo de câmera. Olha o outro lá que é meu amigo. Será que ele vai ficar do meu lado? E aí, amigo. Não convidado. E você pegou de mim. Em fazer isso, você trouxe o caos do seu mundo em mim. Eu não vou abençoar. Põe aí lá, sua chance. Eles se tornam tyrantes. Você teria sido heros se você tivesse falado bem comigo. Em vez, você não é tão diferente do Doomed Karsas. Você está atingindo suas limites e brilhando sua vida para o arroz. Erra! 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 Eles vão sear o seu mundo e vão sear você e desmaiar as regras. É essa tristeza que faz sua companhia tão alegria para mim, Hope. I'll even forgive this little rebellion once you're suitably chastised. Isso não é uma rebelião. É uma revolta. Eu estou revolta-o! Então, Hope morre hoje. Commander, você pode salvá-se a trophy desses Insects quando eu estou terminando com eles. Meu nome é Jorgia. Esses Insects entendem o nome dos Hunters melhor do que você nunca vai. Oh, rapaz! Eles me ajudaram a eliminar o meu peito debaixo das lãs. Peito que você esperava que eu nunca encontraria. E é por isso que eu me ajudaria a encontrar sua casa. Você fez o que? Eu vou fazer você sofrer tormentos tão vile, Eu vou fazer você sofrer tormentos tão vile. E qualquer tormento que eu inventei para sua roupa, eu vou perfeitar nos séculos que eu passei com sua alma. Se você tiver algumas últimas palavras, faça isso rápido. Isso só vai levar um momento para você terminar. Se eu morrer, Baldusgate está condenado. Se você matar, nunca vai conseguir a coroa. Ficar em silêncio. Sem palavras. Não importa. Você vai gritar antes do final, pequeno mouse. Agora... Abaixo vem a coroa. A vida da minha vida. Júrger está do meu lado. Ele vai agir em breve. Tem um monte de cambiontes aqui. Os cambiontes são nível 9. Rafael é nível 12. Eu esperava que ele fosse mais alto para um arquidemônio. Arquidemônio não, não. Arquidiabo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui então. Ataque de oportunidade. Benção Infra. Cambiontes são protegidos pelo sangue. Recebe mais dois bônus de armadura. Aceitador de almas. Quando ele reduz zero, ele separa a alma do corpo deles. Interessante. Para cada pilar de alma restante, outros ataques de Rafael causam um adicional de... Uma dose de dano de fogo. Ele recebe um bônus. Mais três destreza. Estreza mágica. Vantagem do teste de resistência contra magia e outros efeitos mágicos. Efeito de controlar ou incapacitar criaturas. Ataque de oportunidade. Ele tenta de controlar a alma do corpo. O que você sente? Não, não, não. Tive tempo de uma luz. Ataque de efeitos mágica. Não, não. Dentro do vale. Aqui, com a luz. Está à volta. Cô. Ataque de oportunidade. Pera 1. Ataque de parabéns. Portanto, abenço. Tive tempo. Se o ser afetado sofrer um ataque de dano radiante, a proteção de Rafael reflete o dobro da quantidade de dano causado de fogo e essa condição é encerrada. A proteção de Rafael reflete o dobro da quantidade de dano. Não há mais de um ataque de dano. Está terminada. O final está terminada. Não há mais de graça. Está terminada. Está terminada. Negativo de chance de acerto Certo O que a gente pode fazer? Necrótico, necrótico Pede que pere vida Dobra o dano contra a infra, isso é muito bom Mata humanoides Mata dragões Mortos vivos Feras Muitos alvos Quanta vida eles têm? Aqui tem bastante, não? Veneno, acho que não vai me ajudar agora Vou passar no teste de banido Hum, óleo de banimento, né? É, um teste de resistência ou vai ser banido por dois turnos Carisma, eles são carismáticos? Então Não seria tão fácil assim Constituição Paralisia Envenenamento Constituintes O que eles têm aqui, vai? É, tem tudo Só não são tão bons em sabedoria Entendi Tá, primeiras coisas primeiro A gente vai fazer, então, o uso O Elixir Cadê? Tir de velocidade Provar também poderia ajudar A velocidade Pá Gasto uma ação bônus Pega a outra ação A outra ação Gostaria de usar o Elixir Cadê? Resistência Ah, já tem, né? Não peguei, então Tá certo Então a primeira coisa Quero dar um tiro ácido Ver se realmente vai tirar Resistência dele A classe de armadura Facilitar pra todo mundo Depois que vai atirar Errou o flecha ácida Mas o ácido aplicou O ácido aplicado Significa Dois de classe de armadura menos Agora os outros tiros Vão ficar mais fáceis E a gente pode sim Tentar fazer, então Um spam de flechas Deixa eu ver o negócio Deixa eu arriscar, cara Você tá se sentindo com sorte? Eu não, mas Vamos lá Com tudo Mata ínferos Dano dobrado Vai Pá Uf Errou Tem mais dois tiros Vai lá Errou Cata ínferos Ô meu caralho Tá, dá um tiro normal O tiro que não é dobrado Acertou, né? Desgraça Ele dá um monte de dano Com esses pilares Não vou gastar com isso aqui, não É isso Sai de perto Que eu não quero tomar danos Em área Nem derivados Vamos ver aí Se dá mal Ué, matou a curila, velho Invisível Interessante Raiz de fogo Alvos três Nada Boa E aí, meu amigo Sai de fogo Alvos três Só tomou um reflexo Au Mas eu não tô curtindo isso, não Tudo Uhum Não tá, velho Minos não fazem muito efeito Dos danos de fogo Ali tá Embaçado Laysal, não morre não, velho Vai o seguinte Cura pra todo mundo Pra dar as resistências físicas Pelo menos Se eu fizer isso aqui Dê dano Sagrado Todo mundo Ela vai meio que se matar, né? Certo Banimento possível? Banir ele? Não Dá pra banir esses caras A chance é horrível Certo Dominar com amarras planares Seria possível É bem possível Dominar os caras Vai o seguinte Primeira coisa Item Poção de velocidade Aí eu não posso mais usar Aquele negocinho Que eu queria Porque era ação bônus Mas Vou chamar a cura aqui O que eu quero é só Ativar os bônus nela E aliás Eu queria fazer isso aqui Um Dois Três Quatro Benço todo mundo Caceta Olá, meus amigos Então Qual é o problema? Minha pancada Se eu não me engano Dá Bom Não tem tanto problema Dá dano sagrado nele Especificamente Qual a chance De eu amedrontar Toda essa galera? Quatro Por cento Por gente É isso, cara É lindo Enlouquecer Nenhuma Mobilizar Não é pessoa Aparentemente Então não dá Duelo forçado Até ter uma chance Certo Simplesmente sair Então torando Lá com a destruição divina Ou fazer um raio místico E aplicar Hum Um, dois Tirar esses caras de perto Também é uma possibilidade Temos o buraco negro também É verdade Buraco negro Dá slow Nos caras Isso pode ser bem útil Todo mundo com haste Aqui E os caras com slow Falando em haste Cadê? Então de velocidade Pá Buraco negro Tenta puxar eles Pra cá Isso Mais dano psíquico Você toma dano psíquico? Você toma, viu? Ah, escudo a servidão Também pode stunar todo mundo Se eu estourar aqui no meio Faturar psíquico Se eu não me engano Tiro a defesa do cara Concentração ou não? Não Vamos ver se a gente consegue nerfar Faiou Desgraça E fica aí no meio da zoeira Ele está com slow, né? Por causa do buraco negro Consumindo uma alma Bom, pelo menos ele perdeu o turno, né? Vai ficar usando essa palhaçada mesmo? Uhum Velocidade Aí você faz isso aqui pra dar Um bônus Beleza Aí poção de cura Usa aí o que der Pedo Realmente não vale a pena, né? Vamos torar esses caras Vamos torar esses caras, vai Tá usando esse Não usa esse aqui Última confirmação Você não tem problema Com o psíônico, né? Perfeito Vamos ver se O dano é decente Pior que é Patineles aí Ativou o amigo sem querer, né? Revelou o amigo ali Me diz se você consegue finalizar essa desgraça A cura de ferimentos em massa Deixa eu ver se tem uma boa cura aí É uma energia que opera a vida dos seus aliados Canalizar a divindade Todo mundo Está meio precoce pra vazar esse ainda Hum, cura vários, né? Dois Basicamente o mundo, gente, que a gente curaria Atendi É o que tem pra hoje Ele levou umas aí na cara que não foram legais Certo Dá um bônus tiro aqui Vou matar os pequenininhos mesmo Ao invés de matar ele direto Vamos lá Apesar do mata ínfero dar um bom dano Mudança estratégia Vai então Bater em todos eles ao mesmo tempo Daqui lá pra cima, né? Todo mundo crítico Certo Sem frescura Eu tô ligado que tem algumas builds OP Já me comentaram disso Que matam o Rafael em um turno só Inclusive mago nível... Eu vi um vídeo lá que tinha mandado Acho que era mago a partir do nível 11 Dá pra fazer uma build com um míssil mágico Que o maluco assolta uns míssil lá Com tanto, tanto, tanto dano Que mata ele em um turno Inclusive é um monge realmente otimizado Também, se eu não me engano Consegue matar o Rafael em um turno Mas como eu falei, né? Eu não tô com builds realmente otimizados Mas eu conheço elas Eu tô com builds não dementes É diferente Ele acertou? Não é demente, né? Raiz de fogo Reflexo psionico Tudo pra não levar Torrou tudo Essa magia de escudo é muito boa, velho Que é a maior vantagem Deu arma caiu Vai se ferrar Ah, não Não caiu, não Porque eu sou Warlock Eu não posso dropar arma É isso? Não, eu... O que? Eu sou Warlock Eu não posso dropar arma O que? Ah, Tomate Cru Ah, Tomate Cru Sério, velho Eu não posso nem ativar É, não vou poder bater com carisma Então não vai ser muito útil Velho Agora você me deixou puto Ah, faz o seguinte Caraca, eu não vou nem poder esmaitar a cabeça Bom, eu não deveria esmaitar a cabeça dos caras Para falar a verdade, não Ah, vamos lá então Aham Agora é uma audiçãozinha Quero um em você Possivelmente vou finalizar com a minha passiva Dois em você É, ali morreu mesmo Mas você errou os dois Bom Erra É bom Iris, bariris Mesmo sem carisma, aparentemente Toma, Rafael Não tem você Olá Também anti-vingativa, né Faz o seguinte Usa Minha mace maluca aqui Cura todo mundo Cura todo mundo, né A gente já sabe, hein Essência de cura Ela vai ficar aplicando, né Defesa física para todo mundo E E, e, e Quarenta e poucos Sessenta e cinco Isso aqui não vai acertar muito bem Gelo também Eu só preciso dar um de dano, né Linda É isso É, Rafael Devia ter vindo aqui Devia sim, pô Dívida eterna Ganhe uma alma para invocar A eterno devedor Para lutar ao seu lado Entra magia Deixa Ah, falhou Uhum Incinerar um brauma Entra magia de novo Ó, tô falhando aqui Ok, vamos lá então Mostrar agora o poder do Munga Primeiras coisas Primeiro, taca o bagunho X nele Não foi muito bom Tudo bem Migo A morte É No momento Pocadas Pancadas Qual que é a vantagem mesmo? Pode se mover em as opções Nem nada Difícil Passar Porque ele deve ter atributos Quebrados Aqui é da ação primária Ou secundária é bônus, não? Se você dá bônus, eu prefiro fazer isso Tentar derrubar ele logo Deixa eu ver, empurrar E desnortear, desnortear Desnortear é diferente de atordoar Isso não pode executar reações Derrubar o maluco Oh, rapaz, que coisa Coisa, agora tá no chão Posso atordoar você no chão com facilidade Talvez Oh, rapaz, que coisa E aí eu vou também te desnortear Porque eu posso, mano É isso Ah, que coisa, rapaz Oh, meu filho Eu sei, eu sei, dói um pouco Quer desarmar, mano? Você tem que uma arma aí É isso Caiu no chão? Como é que foi? Nem vi Enfim, eu vou espetar sua bunda aqui É isso Ele não pode fazer mais nada, né? Então tá tudo certo Ah, traçante Podia dar um traçante, se eu não engano Tanto faz, né? Vai acertar mesmo Vamos lá, dá uns tirinhos nele, vai Tô bem de mira Agora tá mostrando a verdadeira Que porra é essa, velho? Mano Vai curando aqui, o cara é demente E aí, você tem algum bônus? Tem o que aqui? Produção transitória também, né? Então, Radiante retorna Talvez não seja a melhor ideia do mundo Deixa eu te perguntar um negócio Você lida bem com raios? Então É isso, lida bem com dois raios Aliás, aumenta o dano de todos Valeu Valeu Criador Heart, top wizard É, minha chance de acerto não tá das melhores, né? Porque eu não estou com impacto na arma Ok Criador Heart A Assegatural A Assegatural A Assegatural A Assegatural Não, talvez não. Pense-se e veja que não estamos sonhando o último de nossas vidas. Nós moramos correndo. Eu esperava que ele fosse lutar mais pesado. Mas é, ele bateu forte sim. Se não tomasse cuidado, podia perder essa batalha aí. Ela fez a escolha dela. Não sei se era possível salvá-la. Depois de tudo que fez com você, não merece suas lágrimas. Quando nós eram crianças, ela sempre levou o último pedaço de pasto para mim e bludou o nariz dos filhos que pegou o meu cabelo. Ela era minha irmã. Mas como uma mulher que disse uma vez, não tem problema de grá-la sobre espelho, mas nós devemos seguir. E apesar de todos os anos que eu tenho perdido, eu tenho o suficiente amor em meu coração para guiar você. Por o primeiro tempo desde que você ouviu a voz, esperança parece calma, e a paz flui de ela em você, para sofrer a sua própria alma. Eu deveria ver comigo. De onde pretendia ir. Tá, o que eu ia fazer? Vem comigo! E, onde? Eu não acho que eu sei como estar em qualquer lugar mais, mas aqui, mais aqui. Com um pedaço de pintura e um limpo de limpo, isso poderia ser um pequeno pequeno casa. E eu não posso sair. Depois disso, quem vai querer pensar em que ela, sem esperança? Eu espero que eu vejo Carilla um dia, e que ela dizia por desculpa, e eu diria que ela está desculpa. Eu espero que eu encontrei todas as minhas mentiras que saíram do meu coração sobre todos os anos, e que eu vou poder para me juntar de novo. Espero que os echos de dor vão fugir. As memórias de sofrimento vão morrer. E que você me visite aqui em algum dia. E espero que você tenha um fim feliz de seu próprio. Se você tiver um teste de resistência, você recupera 10 de vida. Alternativamente, você pode abrir mão da cura para ganhar vantagem em rolagem de ataque e teste de resistência até o fim do próximo turno. Constituição mais dois também, até um limite de 20. Nada, nada mal. Rafael, deixa... Você não vai falar que eu estou roubando, né? Temos uma armadura Hell Dusk. Lendário. Você tem proficiência com essa armadura enquanto se vestir. Ah, então qualquer um pode vestir. Quando você passa em um teste de resistência com o girador, sofre queimadura. E você é resistente ao dano de fogo, não pode sofrer queimaduras. Você sofre 3 de dano a menos de todas as fontes. Rapaz de usar também voo e nenhum bônus de destreza vai para... Para CA, muito bom. Diário de Rafael. Temporadas anunciadas, contratuais. Galera, vou deixar aí... Vai demorar muito, vai ficar muito longo o vídeo. Então quem quiser dar uma pausada aí, vou passar aqui em todos os diários. Para pegar a Lore. Beleza? Depois talvez eu veja... Em off aqui. Ok. Vamos lá então. Supérfluo, tudo. Supérfluo, tudo. Urela foi... Para as cucuias. Relatório, Rafael. Ok. Este é bom. Este fez o cabelo direto. Este é bom. Acabou. Estou muito bom. Tem até o meu xixi. Este é bom. Este é bom... Este é bom. Este é bom. Oh, caramba. Parece que eu dei um alt-f4, dei um alt-esque aqui sem querer pra tirar. Vai tudo vazio. Tem mais um aqui atrás, né? Certo. E aí, meu amigo, você vai fazer o quê? Oh, rapaz, estava com a arma do pacto aqui, estava pactuada. Engraçado, como é que ele me desarmou? Se especificamente fala que a arma que eu faço o pacto, ela não pode ser dropada e ela volta pra mão. Né? E foi bug. Você lutou bem. Nós poderíamos usar tanta força na guerra de sangue. Agora eu estou livre do contrato do Rafael. Eu posso voltar às linhas fronteiras. Você merece uma folga. Tenho minha própria linha de frente pra voltar. Boa sorte. Você é um bom guerreiro. Você não vai a lugar nenhum. Eu vou acabar com todos os diabos desse lugar, incluindo você. Ah. Tá. Por mais que eu acho que isso aqui faria sentido pro meu personagem, tá, vai. Ele pelo menos lutou do meu lado. Quem sabe, né, a gente tivesse morrido. O cara aliado. O cara aliado. O cara, pô, da hora. Boa sorte a você, little rabbit. Você é um apocalipse que qualquer wolf. Oh. O negócio apocalipse. Minitária ganhou uma inspiração. E aí, o que vocês acham da gente matar um diabo? O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? É verdade. Você deu a maior parte do dano no Rafael. Com certeza. Apesar que não posso negar que todo mundo teve sua utilidade aí. Inclusive, talvez eu nem acertasse o Rafael se não fosse a bênção da Shadowheart também. Ok. Tá. Eu acho que eu já vi tudo, né? Tem um marco aqui. Portais externos, tal. Portais externos eram só descrições de lugares, né? Eu tenho minha segurança aqui contra você. Mano, você vai deixar eu descansar, né? Posso até cooperar, mas confiar em você nunca. Eu prometo que não vou usar o martelo. Eu nunca pedi para você mandar. Seja como for. Tá. Eu posso cooperar, mas confiar em você nunca. Eu sou desigualdado de ouvir isso. Mas, nos fates são confiáveis. E, sem a falta de uma unidade feliz, eu vou acertar um útil. Você pode pensar em si é ingenioso por ter slado o diabo, mas você tem apenas tirado um brilho. O cérebro não será tão fácil. É hora de continuarmos a nossa jornada para encontrar ela. Ok. É, eu sei que todo mundo está querendo ir dormir, né? Com certeza. E com razão. Deixa eu falar lá como é. Fiquei devendo uma luvinha para ela. Que par, a gente pode até roubar de volta a luva dela. Que par, a gente pode ir embora. Par, a gente pode ir embora. Você tem as caudas? Manipulação, não. Eu peguei ali na casa mesmo. Sim, então... Passa-os e o nosso negócio está terminado. Ok. Muito obrigada. Sua coina é sempre bem-vindo aqui. E você é você, o diabo do diabo. Vem para frente, o diabo do diabo. Bem-vindo, o diabo do diabo. O que eu posso fazer para você? Nossa, mercadorias. Show me the goods. Ah, manobla da força do gigante está ali. Novecentos. Eu posso, ao invés de ter pagado dez mil ou vinte mil, né? Quanto que era? Vinte mil, né? Ao invés de ter pagado vinte mil, podia ter feito isso e aí eu compro de volta por mil. Ou roubar, provavelmente dá para roubar. Roubas gêmeas. Truques que miram um aliado inimigo podem selecionar uma criatura adicional. O mesmo alvo pode ser escolhido duas vezes. Oh, rapaz. Interessante para o Warlock, né? Será que daria quatro tirinhos? Ou será que duplica tudo e dá seis? Esse me parece interessante. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Vem de superfluo. Tá os papelzinhos ali e tal. E aí é o seguinte. Eu quero... Tem um dinheiro, né? Função de velocidade sempre é útil ter. Muito útil, na verdade. Pura Suprema é útil ter, mas... Não é muito caro não, velho. Sacino. Tá, vamos ver. Chapéu do Mordomo. Começa o seu combate, portador ganha impulso, quantidade de carisma. Você tem vantagem, resistência e concentração. Legal. Mas não o suficiente para trocar meus negócios. Quando você fizer uma rolagem de ataque de magia, você pode gastar um ponto de feitiçaria para ganhar vantagem. Custão de feitiçaria por nível. Ah, interessante para o... Para o feiticeiro, né? É o único que pode usar. Temos chapéu do Transmorph. Comente suas cargas de forma selvageria. Carga adicional estourada. Descanso longo. Isso aí é para... Druida, né? Isso era mais uma classe de dificuldade de magia. Rolagem de ataque com magias. Mais uma aí para você acertar as magias de fato. Ah, peraí. Talvez Shadow Art queira essa capa aí. Esse aqui é para acertar com o truque. Mais gente, né? Aquela lá a gente conhece. Aqui. Que capa você está usando? Cláudio de armadura mais um. Não é ruim. Que capa você está usando? No início do turno, o portador mantém ativo e tal. Tem desvantagem de rolagem de ataque nele. E perdura até sofrer dano. Essa aqui é aquela que deixa ela rabiscada, né? Então fica difícil de acertar. Dá desvantagem nos atacantes. Mesmo assim, levou três na cara. Foi legal, não? E essa aqui? Dois por turno. Quando você mata o inimigo, fica invisível por dois turnos. É legal, mas já foi, né? Acho que a época... Você pode passar essa aqui para ela, fica com mais um de CA, ao invés de ficar invisível. E aí você fica com a classe de magia melhorada. Baratinho. Tá, tá. Galera, acho que eu vou pegar esses aqui. Eu vou provavelmente roubar esses bagulhos aqui em off. Deixa eu ver se dá. Sim. Se tiver que ir e voltar da cadeia trinta vezes aqui, já fica mais fácil em off, né? Você vai chegar no destino. Eu prefiro que eu vou pegar as vidas. Ah, chance. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é das piores. Tá. Mas eu vejo isso aqui em off. Qualquer coisa a gente vai e volta pra cadeia umas vezes aí, tá tudo certo. Pegar o ouro, esquece, né? Pegar o ouro embaçado. Tá. Galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo. E nos vemos aí com os novos itens. Beleza? Tchau. Tchau.